E aí região, nós somos a banda Lua Nua, Mamona Assassinas Cover Dia 25 agora a gente vai tá aí agitando com vocês E eu não quero ver ninguém parado, é Mas vamos tá junto com a dupla dos filhos do Edson Da dupla Edson e Hudson Falando nisso queria mandar um abraço pra dupla aí também com o Edson e Hudson Grande amigo nosso E agradecer também Jorra Jorra, é Um grande amigo aí que deu essa oportunidade pra gente tá aí com vocês em Itapira agitando Mamona Assassina e vocês Tudo a ver